No início nada havia de concreto Em Jack Nelson's Vini Notas espalhadas nas calçadas De Jack Nelson's Vini Glorioso tanto tempo, tempo algum Vírgula tudo Desastroso pouco espaço, espaço nenhum Traço mudo Coragem ou medo Lucidez ou segredo Um insight Em Jack Nelson's Vini Um insight Em Jack Nelson's Vini Em Jack Nelson's Vini Afinal de contas, onde fica Jack Nelson's Vini? Como se parece essa tal de Jack Nelson's Vini? Pertence a um reino incomum Fora de tudo Contra os lugares a brilhar nos céus de outubro Verdade ou mito, foi feito, foi dito Um insight Em Jack Nelson's Vini 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 Em Jack Nelson Vini Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto